Música Salve galera do Híbridos, bem vindos para mais um vídeo ao Vander Bom galera, hoje é um dia do meu treino de pool E como tem bastante inscritos novos aqui no canal A gente conseguiu atingir a marca de 10 mil inscritos Na verdade a gente já bateu 11 mil Inclusive a gente vai fazer o especial de 10 mil inscritos Então se vocês tiverem sugestões podem deixar aqui nos comentários Então como tem bastante inscritos novos aí no canal E como faz bastante tempo que eu não treino Não gravam vídeos de treino aqui para o canal Eu vou mostrar aí para vocês como que está meu vídeo de Como que está meu treino de pool Então eu vou mostrar aí para vocês como está tudo certinho Vou mostrar como que eu faço aí para treinar Inclusive eu gosto de treinar força Então eu vou mostrar para vocês aí que não tem conhecimento É como se treinar força com calistenia É como treinar hipertrofia também Então é um treino aí muito bom Vou mostrar para vocês tudo certinho Bom como vocês sabem galera a gente não tem gravado tanto aí para o canal O Marcos começou a trabalhar de novo Então ele está com o estágio e com a faculdade Está com pouco tempo para gravar Eu tenho focado em outras coisas também Inclusive semana passada eu fiz uma tatuagem nova Não sei se vai dar para ver aqui direito Porque eu não consigo gravar Então como eu fiz essa tatua também Então eu fiquei uns dias aí sem treinar Eu estou desde a semana passada sem treinar na verdade Então provavelmente minha força deve ter caído um pouco aí nos treinos também Mas eu vou mostrar para vocês como que está Eu provavelmente vou fazer pull ups aí com 50kg hoje Inclusive galera eu vou deixar a foto aqui da tatuagem que eu fiz O Instagram da tatuadora também é uma pessoa muito boa Ela é muito talentosa Então corre lá segue ela Inclusive se você for de São Paulo e quiser fazer um orçamento também é só chamar ela no direct E é isso aí galera Bom vou me trocar vou lá para a academia agora Para quem não sabe eu treino aqui em casa Eu tenho algumas barras aqui que a gente montou ao longo dos anos Num cômodo aqui de casa E é isso aí vamos lá Vou mostrar para vocês tudo certinho E bora Bom galera então eu já estou aqui na academia Já fiz um bom aquecimento geral aqui Como a gente sempre frisa aqui no canal É bom fazer um bom aquecimento Então fiz aqui umas repetições de barras De retrações escapulares Enfim Um bom aquecimento geral Vou fazer agora aqui o aquecimento específico Que eu já cheguei a mostrar aqui no canal também Eu gosto de começar fazendo barras aí com 20kg Geralmente faço umas 4, 5 repetições Então vou pegar aqui 20kg E aí a partir desse aquecimento Eu vejo se eu faço meu treino aí com 40kg ou com 50kg Eu provavelmente vou tentar fazer com 50kg hoje mesmo Acho que eu não devo ter perdido tanta coisa assim Mas é isso aí Vamos colocar aqui o cinto E bora Então é isso aí 5 repetições Vou dar 3 minutos de descanso Aí vou fazer mais uma série de aquecimento Com 30kg E depois vou mostrar pra vocês O começo do treino Então vamos ver aí Provavelmente vamos fazer com 50kg Não sei quantas repetições Exatamente vão sair Mas vou mostrar pra vocês E aí depois eu mostro pra vocês O começo do treino certinho Então vamos juntos Bom, então é isso aí Já fiz aqui com 20kg, 30kg Então são as duas séries aí de aquecimento que eu gosto de fazer Agora começar o treino de verdade com 50kg Vamos ver quantas repetições vai sair Se saírem 5 repetições eu vou ficar feliz Porque faz um tempo que eu não faço esse tipo de treino Então vamos lá E aí E aí Então é isso aí galera, 5 repetições Então vou descançar aqui mais 3 minutos E para a próxima série vou continuar com 50kg Provavelmente até o final do treino E é isso aí, acho que vou fazer mais umas 5 séries em total provavelmente Mas vou deixar aqui tudo sursinho para vocês Então tamo junto Bom é isso aí galera Terminei aqui todas as séries de pull-ups Tirando aquelas duas séries do começo de aquecimento Eu fiz 5 séries no total Então eu fiz mais uma com 50kg e mais duas com 40kg Vou deixar aqui na tela tudo certinho com vocês A quantidade de quilos e repetições E agora então galera vou fazer as chin-ups A barra com pegada supinada Eu geralmente faço 4 séries Normalmente começo com 50kg e faço as outras séries com 40kg Então vou mostrar aqui as duas primeiras séries Depois deixo aqui a quantidade também tudo certinho Já estou bem cansado Então é isso aí galera É basicamente assim que se monta um treino de força Não que essa seja a única maneira Mas um jeito bem comum aí de fazer mais ou menos assim De uma a seis repetições Dando 3 a 5 minutos de descanso entre cada série E é assim que eu gosto de fazer Eu sempre descanso aí 3 minutos Geralmente quando eu tento fazer uma repetição máxima Que eu descanso um pouquinho mais É 5 a 7 minutos até Mas é isso aí Bom, como eu falei Vou descansar aqui agora E começar as chin-ups Então vamos lá Bom, como eu falei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, então é isso aí rapaziada, eu terminei aqui as 4 séries da Teen Ups Como vocês viram aí, fiz com 50 quilos, aí eu fiz mais 3 séries com 40 Como eu falei, vou deixar aqui tudo certinho as repetições Lembrando que eu dei 3 minutos de descanso entre cada série Agora rapaziada, eu vou dar 3 minutos de descanso E vou começar aí mais ou menos um treino híbrido, né? Onde eu vou fazer alguns exercícios de musculação No caso, vou fazer tosca direta aqui na barra E depois vou fazer isolado pro trapézio, que eu já mostrei algumas vezes aqui também Gosto de fazer com as anilhas, dei 20 quilos E depois eu finalizo com umas remadas aqui Usando o TRX, eu acho bem legal também fazer Então é isso aí, vou começar aqui Serão 4 séries na nossa direta Eu dou geralmente 1 minuto, 1 minuto e meio de descanso entre cada série E é isso aí, vou lá E aí, vou deixar aqui para cima E aí, vou deixar aqui para cima Your power, yeah This is our last chance To leave it all behind Raise your voice, raise your power Your power, yeah Bom, é isso aí galera Esse foi o treino de hoje Esse é o treino que eu costumo fazer aí Pra costas É um treino, como vocês virem, um treino bem híbrido É focado principalmente na calistenia, né? Utilizando pesos aí pra conseguir fazer treinos mais intensos E depois focando em alguns isolados Principalmente, né? Pra bíceps, que ajuda muito aí pra fazer pull-up, chin-up E também pro trapézio Que na calistenia tecnicamente é difícil de alcançar esse músculo isoladamente, né? Então por isso que eu gosto de fazer esse isolado E no final algumas remadas aí É... pra finalizar o treino Pra dar um pouquinho mais de volume de treino É... no exercício do trapézio eu dou 45 segundos de descanso São 4 séries E nas remadas eu dou 1 minuto de descanso Também 4 séries É isso aí galera, bom? Meu cachorro agora aqui tá dando uma gritadinha Que foi aí Ei E é isso aí galera Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do treino Galera, muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu no canal Todo mundo que é inscrito e apoia a gente Tá sempre pedindo pra gente não parar Continuar com o nosso conteúdo É... a gente não vai parar Por mais que a gente tenha ficado um tempo aí sem gravar A gente vai voltar com tudo É... Vamos tentar postar aí pelo menos 2 vídeos por semana E tentar voltar com a frequência antiga Que era um de 3 vídeos Às vezes até mais, né? É... e é isso aí galera Bom, é... Deixa aqui nos comentários o que vocês estão afim de ver Se vocês estão afim de ver mais vídeos de treino Mais vídeos informativos Ou mais vídeos sobre alimentação, dieta Lembrando que a gente tem várias playlists aqui no canal Então caso você não tenha visto os nossos vídeos aí Caso você seja inscrito novo A gente tem bastante vídeo informativo Então dá uma conferida aí no canal E é isso aí galera Bom, caso você não seja inscrito Se inscreve Deixa o seu like Segue a gente aí no Instagram Arroba Híbridos Oficial Caso você possa se tornar membro do canal E ajudar a gente diretamente Também tem um botão aqui Torne-se membro E é isso aí galera Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Deixa aqui nos comentários E é nóis galera Até o próximo vídeo Tamo junto